Passei o dia com a camisa de Botafogo. Obrigada, morena. Não faz meia hora. Vai tirar foto, é? Vai tirar foto? Então vamos embora. Ainda bem que o Palmeiras empatou também, né? Sim. Palmeiras empatou. Palmeiras empatou. É horrível. Ai, morena, deu certo para a academia. Eu tenho tempo em depai da sua vida. Eu tenho tempo em depai da sua vida. Sim. Sim. Obrigada. Foi muito breu. Almeiras vai ser campeão brasileiro. É tanto que vocês empataram, né? Minha gente, ó. Eu deixo três pontinhos. Corta. Vou botar ponto. É ponto, pô, é ponto. E eles vão abrir, sem não ver nada, né? Eu espero não levar a banho. Espera aí que vai aparecer iluminação agora. Porque ali tá muito escuro. Vai ter um pouquinho mais de iluminação. Próximo. Fazendo uma hora de live, eu vim dar o tempo. Graças a Deus. É, eu tenho uma hora sobrando ainda. Uma hora. Tá vendo que é bom a gente fazer a live desde o comecinho, sem... Sem perder as horas, desde o primeiro dia. Porque aí, quando a pessoa precisa, tem sobrando. Corre, Leleco. Sobrando. Ó, mais carne. Mais carne. Mais carne. Muito fitness. Bataram com dois. Fui dois pênaltis, meu Deus. Vixe Maria. É nosso. Brasileirão é nosso. Tem tanto carreirão. Eu tô rezando, na verdade, por isso. O medo de pipocar de novo é gigantesco. Vamos. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém o quê? É porque eu tô no programa. Eu tô no condomínio. Eu tô no condomínio. Eu gostava. Eu tô pra ficar todo lindo. Barmeira. Barmeira, né? É o que eu tava falando. Você não tá vendo nada. Ó. Grande corinthiane. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Aí eu tô falando pro meu amigo. Tipo. Ele é corinthiana. Aí... Corinthians, né? Odeia Palmeiras. Palmeiras odeia Corinthians. Então, aí eu já... Eu não sei correr, não sei correr. Aqui tem uma ladeira, pô. Principalmente aquele lado de lá. Aqui tem uma ladeira grande. Ai, minha irmã tem esquecido o negócio hoje. Quando a gente tava no shopping. Não. Eu fui pra praia. Aí eu tive que correr. Descendo na ladeira. Eu vi na hora... Eu dei uma sandália escorregadinha. Eu vi na hora no bicho de tabacar no chão. Aí quando foi pra subir. Que foi pior ainda. Eu correndo. Porque o beijo já tava chegando. É... Próximo jogo. Corinthians. Palmeiras. Foda aqui. Corinthians perde, né? Felizmente. Letícia. O quê? O todo do fone. Deixar as lágras. Pegar. Pegar. O faco. Aqui. Nossa senhora. Cada uma. Espero que ninguém tenha trancado a academia. Esqueceu a caixinha do fone. Da academia. Não enxergue nada. Vixe, mãe. Me avisa. Pode. E outra vez eu mentei a fonte. É... Aqui tu já levava... Pô, mas é porque aqui é condomínio fechado. Ficou bonito. É tranquilo. Vixe. 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 Tava serena, né? Até bem que parou. Vixe. Aqui é tranquilo. Vixe. Me leva. Chula. Quem que tá com chula? Não. É... Cadê com nossos olhos? Por quê, Bruce? Eu acostei com o Naok. Fique aqui 20 dias durante o mês. Aí tá faltando quatro é três agora. Eu não posso perder um dia. Não posso dar esse roxo. Porque aí ele vai ganhar Eu não posso deixar ele ganhar Tá, e aí, William? Não posso perder essa aposta Aí eu vou mesmo assim Tá ligado? Eu malha esperei hoje Ai, ai Olá, buenas noites Estou indo Não sabia que tinha Tem academia Academia aqui no condomínio Aí ela fecha de 11 horas Sabe? Aí, tipo, deu tempo Nessa hora, pois é Fecha de 11 Aí eu fui, agora eu tô pegando o fone Porque minha irmã esqueceu a caixinha do fone Mais card pra eu fazer Mais card Bonita, graças Oi, obrigada Agora vai ficar no branco de novo Porque aqui não tá Tá com um pouquinho noção Espero que alguém tenha vindo Trabalhar a academia Olha, eu tô cansada Olha a piscina Coleta, é Se quiser meu zap Meu instagram Dá tap tap aí na tela Pra lá e não cair Dá tap tap É tudo Caramba, dá tap tap na tela Dá tap tap na tela Dê tap tap na tela De nada carnal Ai meu Deus Vem ver Porra Bate ali Vocês estão dando tepe-tepe na tela? Deem tepe-tepe na tela, que vai aparecer o brando novo. Não, eu tô na minha cidade, não. Ai, ai. Lá, petindo. Pra cima. Deem tepe-tepe na tela agora, pelo amor de Deus. Por que eu vou fechar? Vou desligar aqui e vai vir o prego. Agora. Ai, meu Deus, essa porta tá fazendo aqui. Preciso dormir. Eu também, ainda tenho que jantar. Põe, na moral, eu tô com muita correria. Ai, ai, vai muito teto, na verdade, porque eu não tenho uma vida assim, tranquila, assim, sem correria. Faz cinco meses, deixa que eu entrei na vida. Pode ser isso também, quando eu trabalhava na loja, mas, tipo, menos, né? Eu já tô morrendo de fome, agora bateu a fome. Agora bateu a fome. Ui, tá vendo a ladeira? Eu, eu, desce aí. Ali é ingrime, ó. Vai, desce aí. Vai, desce aí. Vai, desce aí. Ai, desce aí. Ai, desce aí. A CIDADE NO BRASIL